Com licença, senhor, desculpe incomodar. Com licença, senhor, desculpe incomodar. O senhor tem algum trocado pra me arrumar? Não, tô sem nada, tio. Nada? É, tô sem nada. O senhor vem pro restaurante sem nada? Não, eu vim no restaurante com cartão. Opa, desculpa, amigo. Eu ouvi você falar que só tá com cartão aqui. A gente não aceita cartão, não, tá? Tá, eu vou pagar no dinheiro, então. Ah, tá. Ah, então o senhor tem dinheiro. Mas é só o que me faltava ter que dar satisfação da minha vida financeira pra você. Além de mentiroso, é grosso. Não, eu não tô sendo grosso. Eu só tô querendo te dizer que eu tenho... Existe dinheiro na minha vida, mas não tenho dinheiro pra doar pra você. Que é certo. O que o senhor tá querendo dizer é não quero. Não é isso. Prefiro que morra de fome enquanto eu como aqui na sua frente. Em vez de procurar, cortar qualquer dois reais aí que vai gastar não sei nem como. Dois, né? Vou te dar dois reais. Ah, achou dois reais. Não, achei cinco reais aqui. Gente, de nada pra dois, de dois pra cinco, realmente. Eu não tô entendendo o que você quer de mim. Que você seja verdadeiro. Tenha compaixão. Olhe nos olhos. Poxa, desculpa, eu não... Mente na cara dura, depois quer comprar a gente com cinco reais. Desculpa, não quis te magoar mesmo. Nossa, morador de rua tem coração, tem sentimento. Ô, e se essa é... Amigo, desculpa, embrulha pra ela. Ela tá com fome. Ah, pronto. Agora eu tenho que querer macarrão ou molho pêsse, porque é isso que você acha que eu mereço. As suas sobras. O senhor traz o cardápio pra dar uma olhadinha, por favor? Tchau.